Agora, eu vou colocar os dois açúcares, dextrose e sacarose, em função de que? Da minha temperatura de serviço, suponemos que isso é um sorvete que tem que ir a menos 15 graus centígrados, ok? Eu quero colocar esse sorvete a menos 15 graus centígrados. Então, o meu poder anticongelante, a essa temperatura, por um creme, é um creme dessa forma, porque, repito, depois depende de famílias, depende de muitas coisas. Mas o meu poder anticongelante, para esse tipo de sorvete, vai de 320 a 340, ok? Média 330. Então, esse será o poder anticongelante que eu quero atingir. Já temos quantos? 58, 64. Então, 330 menos 64, me dará 266. Ou seja, me faltam 266 pontos de poder anticongelante. Então, vamos ver o que aconteceria usando aquela regra A. A dextrose não pode passar do 20% dos açúcares. Beleza, vamos ver o que acontece. Não calculando, repito, não calculando o que? Que aqui já temos uma parte de açúcares, ok? Eu quero colocar o 20% dos 266 em dextrose. Quanto é o 20%? 52, 53 gramas. Ok, colocamos 53 gramas de dextrose. O resto é tudo saccarose. Vamos ver. Vamos ver. Nada, nada, nada. 53. Poder adossante. 75% do peso dele. Topo. 75% de 53. Me dará mais ou menos 40, 39,7. Colocarei 40. E o poder anticongelante 53, multiplicado 1,9 vezes, que é o poder anticongelante da dextrose. Que me dará 100 pontos, praticamente, de poder anticongelante. Agora, me faltam ainda, para chegar no meu objetivo, 166 pontos. Que se vou dar ele através da sacarose. Então, 166, 166. É tudo igual, não? A sacarose é tudo a mesma coisa. Agora, vamos analisar. Sim, eu tenho o meu poder anticongelante. Beleza. Mas, ó, 206, 211, 212, 217. Ou seja, eu tenho um poder adoçante. Altíssimo. Estou fora do parâmetro. O meu cliente se lamentará automaticamente que o meu sorvete será doce. Ademais, se vamos analisando os açúcares tirando a lactose, porque, repito, com esse velho método de sólidos magros do leite, a gente nem calcula essa lactose. Não estamos nem aí. Então, se deveria ter calculado o poder anticongelante misturando os dois métodos, isso deveria ser ainda mais alto. e tem um sorvete molle e doce a essa temperatura. Porque não calculei praticamente 64 pontos de poder anticongelante. Estamos falando de 3 graus de temperatura. não de 1, estamos falando de 3 graus de temperatura. Aí que aconteceria que, repito, essa proporção seria diferente, teria um sorvete ainda mais doce. ou, se vamos ver, aliás, eu misturei as duas coisas para mostrar para vocês. Mas temos, assim, calculando só essa parte, temos que? 219 gramas de açúcares. Quanto é o 20%? Ah, não pode passar do 20%. Então, eu já passei do 20%. 219 gramas deêncio. Mas depois, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí